Muito bem, gente. Agora vamos falar sobre como você pode se qualificar profissionalmente. E aproveitar que o Instituto Federal de Santa Catarina está com inscrições abertas para mais de 100 vagas em 6 cursos distintos, né? E são cursos gratuitos, gente, que a gente vai trazer essa informação pra você de casa. Então, olha, buscar conhecimento, se aperfeiçoar é muito importante. Por isso, preste bastante atenção que você vai sair super feliz e ainda ter aí um horizonte muito aberto para o mercado de trabalho. Hoje aqui quem vem trazendo as informações pra gente é a professora Ritnes Petrikowski. Peixe, isso? Seja muito bem-vinda. Eu estava aqui no treinamento desse sobrenome polonês, né? Muito bonito, inclusive. E que eu consegui falar. Seja muito bem-vinda, viu, professora? Vamos falar desses cursos de qualificação profissional, que o Instituto sempre vem realizando isso, né? Buscando isso, abrindo os horizontes das pessoas, qualificando para entrar nesse mercado de trabalho que a gente sabe que hoje tem bastante vagas e precisa de profissionais qualificados. E agora com essas novidades, com tantas vagas de cursos ainda gratuitos. Isso, exatamente. Então, são cursos denominados cursos FIC, né? Que são cursos de formação inicial continuada, né? E eles são oferecidos pelo Instituto Federal de Santa Catarina, né? Com gratuidade, como você falou, né? Eu vou falar de quatro cursos especificamente, né? Então, um é o curso de ilustrador. Ele é um curso destinado a pessoas que têm interesse em trabalhar nessa área, da publicidade, do design, em escritórios de design, né? Então, esses cursos, como o próprio nome já diz, formação inicial continuada, eles possibilitam, não apenas a profissionais que já trabalham na área, mas também a pessoas que não tiveram conhecimento, mas que gostariam de trabalhar. De se qualificar, exatamente, né? Então, esse primeiro curso é o curso de ilustrador. Ele tem 160 horas, ele é um curso certificado, né? Ele tem certificação. E nós temos 25 vagas para esse curso. São 25 vagas. Pois é, eu penso que são bastante vagas, mas que a gente tem uma população tão grande que realmente vai ter um monte de gente para ficar querendo, né? Para a próxima comunidade. Como é que funciona essa questão dessas vagas? É por inscrição? É feito um cadastro analisado do perfil social da pessoa? Exato. Então, eles... É feito uma inscrição e é um processo seletivo se o número de candidatos for superior ao número de vagas, né? Ah, que bom. Então, esse é o primeiro curso. Ele tem uma relação com o design, né? Então, é um curso que pessoas de ensino fundamental incompleto, né? O ensino fundamental 12 incompleto, podem se inscrever. E uma das condições é que tem que ter acima de 16 anos completos. 16 anos completos. Isso, 16 anos completos. Mas isso não significa que um graduando, que um outro profissional da área também não possa... Porque a gente sabe que tem muitas pessoas que já estão nesse mercado, mas que às vezes não tem esse domínio, né? E que precisariam para aperfeiçoar suas técnicas e seus conhecimentos. Então, já pode aderir. Exatamente. Esse é o, né? Que é o ilustrador. Esse é um deles, exatamente. Então, esse aqui, só para finalizar, ele acontece quatro vezes por semana, à tarde, né? À tarde. E ele vai, então, de maio até julho. Até julho. É um curto período que realmente a pessoa pode expender um pouquinho de seu tempo para poder participar. Exatamente. Então, o outro curso é um curso de desenhista de móveis, né? Ele também tem 25 vagas. Ele é um curso de 80 horas e ele acontece duas vezes por semana. Olha só, desenhista de móveis. Vamos falar aqui para o pessoal de casa. Tem aquele marcineiro que realmente faz peças maravilhosas, mas que às vezes na hora de apresentar para o seu cliente, acaba não conseguindo colocar no papel exatamente o que vai estar entregando. Seria mais ou menos isso, esse curso? Exatamente. Então, ele, para o egresso deste curso, ele vai justamente atuar em empresas moveleiras e tudo mais, com essa possibilidade de projetos, né? De móveis, não é? Então, ele, tanto em bidimensão quanto em tridimensionais, né? Então, ele vai atuar nessa... São também 25 vagas, né? Ele é um curso que vai acontecer de junho a setembro. E nas segundas e quartas-feiras, à noite. Olha só, a pessoa que se inscreveu num, ela já pode também se inscrever no outro, porque não é no mesmo período, né? Exato, e como eu disse, todos eles são gratuitos. Gratuitos, gente, olha só. Gente, inscrição tem que ficar antenado, já abriu, né? O requisito é o ensino médio completo, né? Deste curso. O outro curso, é um nome um pouquinho complicado, mas quem é da área já conhece, pode realmente se interessar, que é o SketchUp na construção civil. Então, é um curso que vai ensinar o domínio de um programa específico, né? De computador, também para projetos, desenho arquitetônico, né? E de construção civil. É mais ou menos aqueles desenhos que quando você vai lá, contrata com um engenheiro civil, vamos dizer assim, né? A sua obra. E eles te apresentam uma maquete em 3D, para você ver como é que vai ficar a sua casa, o seu escritório, aquele projeto que você fez. Esse que se chama o SketchUp. Exatamente, exatamente. Então, ele é um curso de desenho auxiliado por computador, né? E eu vou até aproveitar, porque essa área, eu vejo que tem um crescimento muito grande, porque existem muitos profissionais, principalmente na área de engenharia civil, que às vezes o próprio engenheiro tem os cálculos para fazer, o cliente, a obra para visitar, que às vezes não consegue fazer o projeto. E eu conheço gente que paga um valor bem expressivo para um projeto feito por alguém que não é um engenheiro, mas que fez todo esse desenho para poder estar apresentando para o cliente. Então, tem mercado, tem pessoas precisando desses profissionais para esse conhecimento. Exatamente. E ele é um curso que vai exigir o ensino médio completo, né? E também o domínio do AutoCAD, que é um outro software, né? Então, o SketchUp, ele é um software e o AutoCAD, o outro software, né? Então, é um curso de 32 horas, também irá certificar, né? Quem participa. E ele vai acontecer nas segundas e quartas-feiras à noite, das 19h às 22h, de maio a junho. Maio, maio. Isso. Então, é um curso de 32 horas, como eu falei. Que bom. E à noite dá para você conciliar com o seu dia a dia de trabalho. Exatamente. Então, e o último curso, né? Que eu vou falar, é o curso de Direitos Humanos. Então, é um curso destinado principalmente a professores, a pessoas de conselho tutelar, que atuam em escolas, ou então em conselhos tutelares, né? Ele é um curso que vai acontecer de maio a julho, são 30 vagas, né? Acontecerá nas quartas-feiras à noite, tá? E a carga horária total é de 40 horas. E é necessário que o candidato esteja cursando ensino médio e tenha acima de 14 anos. Que bom, gente. Olha só que bacana, quantos cursos legais e gratuitos que você pode fazer e se aperfeiçoar. Às vezes você realmente quer abrir o horizonte na sua casa, você tem o seu filho que é adolescente, quer inserir ele no mercado de trabalho. Essa é a oportunidade, onde você vai possibilitar isso para o seu filho, para fazer com que ele cresça profissionalmente, que entre no mercado. Às vezes o seu filho está em casa, né? Com 16 anos, só em ser engenheiro civil. Então já, um curso como esse, para dar a noção do que é o mercado de trabalho, no que ele vai trabalhar, e aí ele já pode se decidir para fazer esse investimento no futuro. Um dos exemplos que a gente está dando aqui, mas tem vários outros cursos que hoje aqui a professora está falando para a gente. Eu queria te perguntar, essas inscrições já estão abertas? Isso, já estão abertas e é bem importante, assim, que os interessados, né, procurem o Instituto Federal, que atualmente funciona na Rua Tijucas, né? Mas em breve, isso, a gente vai se mudar agora, logo mais, né, lá para o Contorno Sul, né, ao lado da Câmara de Vereadores. Então essa inscrição poderá ser feita pessoalmente, né, ou pela internet. Que bom, gente. Então já passamos os endereços e realmente eu acredito que esse curso que fica para o segundo semestre já vai ser na Casa Nova. Inclusive a gente passa lá, está ficando lindo o prédio, né? Está bem bonito, que é um sonho que vai ser realizado, concretizado aqui para a nossa cidade, tá, Jair? Nós esperamos que inclusive esses também sejam oferecidos lá. Que bom, eu vi que a obra está bastante adiantada, né, com os seus percalços durante toda essa caminhada, mas que ela já está bem bonita, já por fora mesmo, parece que já está pronta. Então é uma estrutura muito boa e muito interessante, adequada, né, para receber essas pessoas. É importante dizer que nós não temos apenas esses cursos, que nós temos cursos de nível médio, cursos integrados, pós-médio, uma variedade muito grande de cursos e com a gratuidade, né, que é importante. Bom, olha só, vamos passar só o telefone de contato para quem quiser mais uma orientação, de quem ainda, né, ficou com alguma dúvida, que saiu um pouquinho mais, acho que dá para ligar para esse tipo, né? Então nós temos informações no site, mas o telefone do Instituto é 3390-1200. Gente, é só ligar, pergunte, faça sua inscrição, porque se não tiver um número de, se tiver um número de vaga superior, ainda passa pelo processo seletivo, mas que é bem tranquilo que você vai ter a oportunidade de se qualificar, uma profissão, né, ter noção para isso, você, seu filho. E, realmente, isso é bastante importante para que a gente tenha um futuro, né, melhor para a gente, para os nossos filhos também, né, e que o mercado de trabalho está aí pedindo, carente e profissional, e que você pode fazer isso da forma gratuita, aqui e agora no Instituto Federal estão oferecendo. Obrigada, viu, professora. Nós que agradecemos. Obrigada. Obrigada pelas notícias do curso. Muito obrigada.